Olá, amigos do Descomplica, Lelê! Prontos para descomplicar de vez com os animais? Falta pouco, falta pouco. Só falta um filo, que é o nosso filo, que é o filo cordata. Por que o nosso filo é o filo cordata? Porque nós somos cordados. Antes de sermos vertebrados, nós somos cordados. Um filo, que tem algumas características do desenvolvimento embrionário, que a gente já vem vendo, como sermos triblásticos, ou seja, temos ectoderma, mesoderma e endoderma, como sermos celomados, com a cavidade interna do corpo, para os órgãos se estabelecerem, e como sermos deuterostômios, porque por mais estranho que pareça, a gente abre primeiro ângulos para depois abrir a boca, característica que traz os equinodermos, os invertebrados lá, equinodermos, para próximo da gente, para próximo dos cordados, mostrando essa forte relação de parentesco. Agora, além dessas características, o que mais que a gente tem? A gente tem endoesqueleto, um endoesqueleto calcário, que é também bastante típico de cordados. Além disso, nós temos notocorda, daí o nome cordado, que a gente tem a notocorda, que é o bastão semirrígido dorsal, que todo cordado possui, mas que nos vertebrados é substituída pela coluna vertebral, nós temos cauda, gente, todos nós temos cauda. Aoda, eu não tenho rabo mesmo, você pode ter rabo, agora eu não tenho rabo, tem rabo, na verdade, teve rabo, porque todo cordado, ao longo do desenvolvimento embrionário, tem um segmento pós-anal, tem uma cauda, mas que em alguns animais, como nós, ela acaba desaparecendo. E uma última característica, que também é bastante curiosa, é a presença de fendas branqueais, de fendas com arcos branqueais. Então, os cordados têm fendas branqueais, aoda, só falta você me falar agora, que eu respiro por branca. Não, a gente não respira por branca, você sabe que a nossa respiração é uma respiração pulmonar. Agora, embora a gente não respire por branca, todo cordado tem essas fendas branqueais. E nós tivemos as fendas branqueais, nós tivemos os arcos branqueais, ao longo do desenvolvimento embrionário, só que o que aconteceu, foi que esses arcos branqueais, eles se diferenciaram em outras estruturas, e assim surgiram cartilagens da traqueia, assim surgiu nosso maxilar inferior, e assim surgiram os ossículos do oviso médio. Então, a gente tinha os arcos branqueais, só que ao longo do desenvolvimento embrionário, eles geraram outras estruturas, eles geraram novas estruturas, que permitiram, aí no caso, a sua diferenciação, por exemplo, no corpo que nos forma. Então, essas características são as características inerentes a todos os cordados, que podem ser divididos em dois grandes grupos, que podem ser divididos em protocordados e vertebrados. O que são protocordados? Protocordados são cordados que não são vertebrados. São cordados que não têm a coluna vertebral. Tem todas as demais características de cordados, só que a notocorda, ela não foi substituída pela coluna vertebral. Os dois principais grupos de protocordados são os urocordados, que são as acídias, acídia negra, mija-mija, maminha de porca, tem vários sinônimos, e o anfioxo. Dá uma olhada aí na imagem de como é que é um acídio, um urocordado, e de como é que é um anfioxo. Está vendo a imagem? Agora, vamos tentar analisar aqui no desenho como é que seria a acídia, como é que seria o anfioxo, quais são as suas principais características. Gente, olha que doideira. Esse animal aqui, que é a acídia, é um cordado, cara. Olha para ele, parece uma esponja, né? Parece uma esponja, mas é um cordado igual a gente. Ele tem um sifão inalante, por onde a água entra. Essa água passa pelas brancas do animal. As brancas captam o alimento, ele é filtrador, passa o alimento com um tubo digestivo completo, tem uma circulação fechada, todo cordado tem circulação fechada, e depois a água, junto com as fezes, ela é lançada aqui para fora do corpo do animal. Então, você olha um bicho desse, parece que é uma esponja, um animal mais simples, mas pasmem, é um cordado como nós. Cordado como nós. E o curioso deles é que, embora eles tenham a notocorda, óbvio, é cordado, a notocorda, ela está presente só na fase larval, a fase larval que é móvel, uma vez que o adulto, que é fixo, que é céfio, ele perde a notocorda. Beleza? Analisa agora o anfiox. O anfiox, você escuta muito falar sobre ele nas aulas de embriologia, porque o desenvolvimento embrionário do anfiox é muito semelhante ao nosso, e aí como é muito mais ético, é muito mais simples, criar o anfiox no laboratório, do que criar bebê para fatiar e analisar a embriologia, grande parte do nosso conhecimento sobre desenvolvimento embrionário humano provém do desenvolvimento embrionário do anfiox. Porque aí a gente cria os anfiox em aquários, gera embriões, e analisa a sua embriogênese, que é muito parecida com a embriogênese humana. Eles têm a notocorda persistente na idade adulta, são pequenos, tem ali em torno de 2 centímetros de tamanho, bem pequenininhos, eles são bem transparentes, com uma musculatura em V, que é bastante típica do anfiox, e tem cirros bucais responsáveis pela captação do alimento, uma vez que eles também são filtradores. Bom, então, esses são os principais grupos de protocordados, que obviamente caem pouco no vestibular. E aí agora a gente segue para os vertebrados, agora a gente segue para o nosso grupo, um grupo que acaba aparecendo bastante, onde a gente vai discorrer, a gente vai apresentar as principais características das diversas classes do subfilo vertebrata. Bebê?